A leveza da mão, o colorido das tintas e as boas lembranças ajudam Bia Moreira, artista plástica do Paraná, a criar diferentes obras no papel, no tecido e em telas. Bia já rodou praticamente o Brasil inteiro, trabalhou em programas da Record TV e ficou conhecida por criar uma técnica exclusiva de pintura. Desenvolvi o método biônico justamente fazendo, ensinando. Quando eu percebi que as pessoas queriam um risco para pintar, elas brigavam por causa de modelos, por causa de referências. Aí eu falei, não, eu tenho uma maneira de fazer e eu vou passar isso. Então aí eu fui denominando os meus movimentos para que ela entendesse. E aí nasceu o Biabá da pintura. Ela está no ramo há 20 anos, mas conta que começou a pintar ainda criança. Meu pai foi um fabricante de imóveis, carroceria de caminhão, né? E precisava de decoração. Então ele falava, vai lá pintar aquilo que tem que entregar amanhã. Só que ele não falava, vai lá e faz, pega um modelo assim, assim assado. Ele falava, não, você pega o pincel e faz assim. E eu, né, criança, que tinha meus 9, 10 anos de idade, eu tinha que desenvolver. Então meu pai dava uma lata pesada para eu segurar e eu achava, como não dava, minha mãozinha era muito pequena, então eu pegava a tampa da lata e hoje eu pego a tinta no prato, né? Então tudo foi planejado lá atrás. Bia atua ainda de outras maneiras, lançando revistas e dando palestras. Foram 100 edições até agora. Hoje eu tenho um trabalho de evangelização também através da pintura, porque é uma missão, eu creio que é uma missão, porque a pintura, ela ajuda muito a pessoa que está ociosa, que está com depressão. Depressão muitas vezes vem por causa da ociosidade. Trabalha, trabalha, chega numa idade, aposenta e daí as pessoas ficam meio que perdidas, né? Então a pintura veio para agregar, né? Para fazer com que ela volte ativa. A artista permanece em Rondônia até o dia 29, onde ela ensina a técnica a outras pessoas por meio de workshops. Tem um aluno aqui em Rondônia, que fez aula comigo lá em Vitória da Conquista, ele falou, o Marlon, ele falou, Bia, vamos para, vem para Porto Velho. Daí a gente arrumou, ele arrumou uma maneira de me trazer aqui e aí através desse aluno e da Márgara também, né? Montamos um grupo e aí fomos conversando e tal e eu vim parar em Rondônia, vim parar em Porto Velho, que por sinal é muito bonita a cidade, né?